Oi, dessa vez Pelo jeito assim, só que vai se casar quinta-feira que vem Desde o nove não parece estranho pra você e eu Pelo jeito cê não esqueceu Nessa mesma data já tinha marcado um elanço entre você e eu Mas a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Mas a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Pelo jeito assim, só que vai se casar quinta-feira que vem Desde o nove não parece estranho pra você e eu Pelo jeito cê não esqueceu Nessa mesma data já tinha marcado um elanço entre você e eu Mas a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Mas a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Pois a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Pois a história se perdeu Quem vai beijar na sua boca depois de ouvir um sino vai ser Quem vai pôr aliança no seu dedo vai ser outro cara Quem vai por aliança no seu dedo vai ser outro cara